Cheio de cocô aqui É porque tem cocô ali Tem uma pá de cocô ali Fala pessoal, tudo bem com vocês? Oi, dovelhinhos! Estamos aqui hoje pra falar uma grande novidade pra vocês A novidade de número 2 É a novidade de número 2 A de número 1 vocês não sabem, a gente vai revelar depois Mas quem é a de número 2? É a da casinha Ah, a casinha, é verdade, a gente não falou ainda Então, essa aqui é a novidade de número 2 Que é esse desenho aqui, ó Da nossa camiseta Aí vocês vão falar assim, ó, idiota Vocês vão ter uma camiseta com desenho Eu também tenho uma camiseta com desenho Mas não, a novidade é que a camiseta É o símbolo do canal E a gente está disponibilizando para os gomerinhos também Para venda Para venda Essa menina é idiota Está disponibilizando, viu? É o kit canal de nerd Você põe por causa do seu governo Isso Escolhendo para o estado de São Paulo Que está aqui Olha o que sentiu, ó, falei Explodivisa, virar o governo agora Essa é a camiseta do canal Certo? Olha como ela é bonita Olha como ela é bonita Ela é daquele troço que não amassa, ó Você pode fazer o que você quiser Você pode dobrar Vou dar um nó na camiseta, hein? Aprenda como dar um nó Você joga assim pra cá Faz assim, ó Aí é assim, você dá um nó assim E joga no seu armário Aí E joga no armário Ele não é o armário É assim que você arruma a camiseta Aí você desdoblou Desdoblou E... Tcharam! Intacta Tá, ela está amassada Não dá pra ver de longe, acabou Não está amassada, não Estica a camiseta E não está amassada, está vendo? Ela estica também Olha, não está amassada, não Ela importa as pessoas que é gorda Não, eu sou gorda Que comprou o número a menos Tá, é M Não, eu devo falar assim Não, eu estou magrinha Eu vou pedir uma M pra mim Está apertado nele Ele tem que pedir G Ele tem que pedir G, ó Ficou grudadinho Mas a pele ali, a linha ficou Ó a pele, mim Acho que não vai dar pra ver Só para o som da escada Gente, eu estou no meio Todo mundo, quando me vê pessoalmente Fala, nossa, achei que você era do tamanho do meio Mas a verdade é que eu estou com uma escada Quer ver? Ó, peraí, deixa eu subir aqui Segura aí Tá, cuidado, vai aparecer o... Aqui, ó, minhas pernas Deve ser t-shirtinhos, vai? Eu vou mostrar as pernas ali Eu não vou, eu não vou mostrar as pernas ali Ai, ai Sim, pronto Pronto, então Essa daqui é a camiseta P Que me ficou um vestido Mas fala a verdade Ó, como eu estou gostoso Tá mostrando esses peitinhos assim Aqui, ó Mostra as banhas Sabe aqui na cadeira e mostra as banhas Não, eu queria mostrar as banhas Ai Fica aqui até Sabe aqui na escada Deixa eu mostrar como eu sou gostoso, mulher Não, mas tem que mostrar mais de baixo Bom, então A camiseta está à venda O link está na descrição Está um valor de promoção, acredito eu De inauguração Tá 30 reais, apenas 30 reais Olha só Apenas 30 reais Olha, 30 reais 30 reais da camiseta O valor verdadeiro Depois vai ser 35 reais, eu acho Eu acho Caso ou não vai ficar 30 reais mesmo Dependendo de como vocês comprarem Se vocês comprarem muito, vai ficar 30 É Comprar aí muito E deixa eu ver Esse vídeo está sendo sábado Sábado que vem já tem a novidade de um novo desenho do canal Já eu tenho um novo desenho de camiseta No outro canal Novo desenho de camiseta A gente tem uma nova estanda A gente vai fazer uma nova estanda Pro canal Sim Pera que o carro de fã de passão É de forró Ah, esse é de forró, desculpa Esse é de forró Pronto, então Voltamos, voltamos Qual é a notícia? Um caminhão azul bateu na avenida e está causando grandes trânsitos É Mostra, capitão, Vildo Mostra pra nós Bom, então é isso aí, a novidade Agora nós temos uma camiseta Vai ter vários outros estandos ainda que serão lançados Nosso desenho está lindo É o Ícaro É o Ícaro O contato dele está na descrição Beijos para o Ícaro Manchou muito dos desenhos, cara Olha que sensacional Vou mostrar de perto pra vocês ver Olha os traços dessa camiseta, tá vendo? Olha, olha que foquinho da hora Ele desenhou tudo Tudo, tudinho Ó, a linha está se empurrando até no desenho Então é isso aí, gente Espero que vocês tenham gostado Avaliem o vídeo Não está mostrando a novidade Estou fazendo porque eu sou grande Avaliem o vídeo aí que vocês tenham gostado da novidade Espero que todos vocês curtam É de domingo Até a próxima Está um calor do inferno aqui na casa da lei Vou ficar pelado Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Eu não quero que vá no vídeo Eu quero que vá no vídeo Eu quero que vá no vídeo Eu quero que vá no vídeo Clique na pélvis Clique na pélvis Olha o tamanho dessa pélvis Ó Tá bom então A gente vai dar tchau 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 Ahahahah!